Olá, hoje o nosso programa vai falar de uma coisa que todo mundo quer, todo mundo gosta, mas ninguém sabe, que é como se tornar rico de uma vez por todas, muito rápido, atuando como coach. Você quer saber sobre isso? Então, continue por mais um tempo aqui que eu vou falar sobre isso. Esse programa faz parte da série de coach para empreendedor, um programa que eu criei e que busca aumentar a sua percepção do que realmente é necessário para você ser próspero, bem-sucedido na sua área de atuação como um empreendedor no mundo do coaching. Bom, esse assunto de ser rico, rápido, de uma vez por todas no mundo do coaching, eu posso te garantir que não existe. Não existe no mundo do coaching e não existe em mundo algum. Pessoas que usualmente se tornaram multimilionárias, ricas, em qualquer segmento, possuíram uma estrada, uma jornada de trabalho, de perseverança, de estratégias, de aprendizado muito grande, até o ponto que elas rompem essa barreira e se tornam bem-sucedidas. Algumas pessoas acabam se iludindo com falsas promessas de como lotar a sua agenda como coach. Você vai realmente lotar a sua agenda como coach quando você for capaz de fazer um coaching extremamente profissional. A tal ponto que você nem precise mais nem fazer marketing, porque os próprios clientes que você possui, eles irão te recomendar como um coach profissional. Para isso, muito rápido, muito simples, busque se tornar um excelente coach, o excelente na sua área de atuação. Busque obter conhecimentos diferenciados como técnico. Quanto mais conhecimento você possui, mais diferenciado você se torna. E isso faz com que você tenha um conceito chamado auto-eficácia. Quanto mais conhecimento você possui, mais você consegue entrar em ação de forma apropriada, mais você consegue aprender e mais você aumenta os seus conceitos e melhora a sua técnica. Por que eu estou gravando esse vídeo? Simplesmente para que você não passe por riscos que muitos coach já passaram. Eles se animam com programas que prometem lotar a agenda, acabam pedindo a conta das suas empresas, querendo viver nessa profissão, e começam a perceber que o mundo real é bem diferente do mundo teórico. A minha sugestão para você, planeje a sua transição. Faça como eu fiz. Eu era um auto-executivo de uma multinacional, comecei a atuar com pequenos clientes durante a noite, finais de semana, comecei a entender como funcionava, como era o processo de vendas, como eu poderia captar mais clientes, até o momento que eu me senti seguro para isso, para poder viver realmente de coach. Agora, se você quer realmente criar uma ruptura de uma vez por todas, é importante que você acelere os seus aprendizados, os quatro pilares que eu falei no primeiro vídeo desse programa de coach para empreendedor. Gostou desse vídeo? Inscreva-se nesse canal, assim você recebe as notícias desse canal mais rápido do que todo mundo. E se você puder, deixe o seu comentário, faça a sua pergunta, e dê um like para que outras pessoas possam realmente compartilhar esse conhecimento com outras, e mais do que isso, que eu possa responder também as suas dúvidas. Até o nosso próximo encontro, lembre-se, viva intensamente!